Fala Nação Tricolor, sou o Léo Príncipe, cheguei aqui para ajudar e a gente vai buscar coisas grandes esse ano. Eu acredito que a estrutura que me passaram aqui, o projeto de subir esse ano, me conquistou e eu achei que para mim a evolução como jogador ia ser um grande levante para a minha carreira. Foi um ano bem vencedora, eu comecei num time pequeno no Rio, passei por Vasco, Flamengo, duas grandes equipes, cheguei no Corinthians no Sub-20, conquistei grandes títulos na categoria de base, consegui chegar no profissional na equipe como é o Corinthians, é uma coisa muito difícil para um atleta, então eu acho que é uma carreira muito vencedora até aqui e eu quero mais, quero buscar coisa maior, conseguir o acesso com o Paraná e sempre evoluir como atleta. Eu acho que sou um atleta muito ofensivo, eu sou muito concentrado dentro do jogo, gosto de buscar bastante o ataque, chegar a fazer tabelas e chegar no fundo. Eu acho que eu consigo criar bastante boas jogadas pela lateral, acho que essa é a minha principal característica. Não, já vim pronto, já vinha treinando, então já vim preparado para buscar uma vaga no time e buscar jogar. Frio pra caralho, já tô tremendo, mano. Já conheci alguns jogadores, joguei com o Caio Monteiro no Rio e o Caio Rangel também, joguei com o Junior também no Corinthians, então já tive uma base, uma boa relação no começo e apenas dois dias aqui já tive uma boa relação com os outros jogadores e espero criar uma grande amizade aqui, o grupo vai ser muito bom. Torcedor do Paraná pode ficar tranquilo que o grupo é muito bom, a gente vai conseguir coisas grandes esse ano e eu vim aqui para ajudar e a gente está muito focado para conseguir o acesso que a gente merece.